Minha gente, aqui olha, meio dia e seis, muita atenção aqui porque esse momento ele é muito especial. Você vai entender exatamente por quê, porque Sergipe, presta bem atenção, o nosso estado, ele registra mais uma semana de queda no número de casos confirmados e também mortes por Covid. Mas é o seguinte, qual é a avaliação dos especialistas sobre essa nova estatística? Significa que nós podemos nos tranquilizar ou um momento ainda de vigilância? Especialmente depois que nós vimos aqui e confirmamos aqui do feriadão prolongado, com tantas e tantas aglomerações e tantas pessoas sem a tão necessária máscara. Vamos ver? Vamos conversar agora com a Tamires France. Ela nos conta a respeito, Tamires, sobre esse momento especial de tanta cooperação nesse processo, hein, Tamires? A cooperação e consciência são palavras que precisam realmente ser incorporadas pela população. Temos, sim, redução do número de mortes, do número de casos de pessoas infectadas, e também redução do número de pessoas internadas em leitos de UTI. Mas isso não significa que a gente deve abrir mão, lançar mão do uso da máscara, do álcool em gel, do distanciamento social, principalmente nesse momento de retomada em que o governo pede esta consciência e que essas medidas, esses protocolos continuem sendo mantidos nesse momento tão importante de retomada econômica. Aqui comigo está o diretor de Vigilância e Saúde da Secretaria de Estado da Saúde para nos atualizar sobre este cenário e também para reforçar a consciência, principalmente para a população que está em casa agora acompanhando o Balanço Geral, que sabe, acredito que saiba da importância do uso da máscara, dos protocolos orientados pelo Ministério da Saúde. Quais são os municípios onde se percebem redução do número de casos, do número de óbitos? Então, a gente observa que a área metropolitana, principalmente Aracaju, Barra, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, por concentrar a maior parte da população, concentra também a maior parte dos casos e é o que tem apresentado o maior impacto nos dados estaduais. Eles têm causado essa maior redução no Estado. Além disso, na região de Itabaiana também a gente tem tido uma redução do número de casos. A maioria dos municípios tem apresentado a redução. Só no Alto Sertão é que a gente observa, no Médio Sertão, é que a gente observa ainda um aumento de número de casos. Mas é importante que a gente entenda isso, que cada local tem uma taxa de transmissão diferente. Por exemplo, no município de Itabi, como é que está a situação lá? Então, Itabi tem, na última semana avaliada, tem um crescimento de 12%. Então, a gente vai ter municípios que têm redução e municípios que têm aumento de número de casos. Então, a gente precisa sempre estar identificando que podem existir fatores locais também. Pode ser um município que começou a testar mais as pessoas, que podia ter dificuldade de testagem. Então, a gente tem vários fatores que devem ser avaliados em caso a caso. O número de habitantes da região e também o tempo em que a doença atingiu determinado município são fatores que influenciam, né? Sim, a gente tem que lembrar que é uma doença que se transmite pessoa a pessoa. Então, quanto maior for a proximidade entre as pessoas, como existe nas áreas metropolitanas, nas áreas de alta densidade populacional, a transmissão é mais rápida. Mas em lugares com menor densidade populacional, com menos gente próxima, a transmissão vai existir, mas ela vai demorar mais, ela vai ser mais lenta. Por isso, esse processo que a gente encontra agora de redução, ele não é uniforme para todos os locais. Tem locais, tem pessoas que vão ser contaminadas ainda. Na região metropolitana, como o diretor de Vigilância e Saúde comentou, Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e também no município de Itabaiana, são as cidades onde se percebe a redução. Mas é importante observar que por ter a redução comprovadamente, através de dados, não é tempo para que as pessoas possam relaxar em relação aos protocolos. A gente tem imagens do último feriadão que mostram um comportamento um pouco relapso, digamos assim, de algumas pessoas que lançaram mão do uso da máscara. O que deve ser lembrado para essas pessoas? Acho que o principal lembrete é que a pandemia não acabou. E se a gente ligar o noticiário e ver o que está acontecendo no resto do mundo, na Europa, que já tinham passado por uma primeira onda e agora voltam a ter casos, voltam a ter restrições maiores nos setores, é importante que a gente lembre. A gente está vindo de uma pandemia, de uma primeira onda. É um momento de menor transmissão, sim. Isso faz com que os serviços consigam ser abertos, a economia volte a funcionar, mas com regras. Se a gente não conseguir cumprir essas regras, talvez a gente continue transmitindo para o idoso, para o cardiopata, para aquelas pessoas que estavam se prevenindo esse tempo todo. Então é muito importante que a gente mantenha o uso de máscara, se vai à praia. Você tira a máscara só na hora do banho, na hora de se alimentar no barzinho, que devem estar... A gente vê que o mercado formal tem seguido as normas, mas ele precisa cobrar que seus clientes também sigam. Nós estamos mostrando imagens, e essas imagens ilustram justamente os jovens que têm aglomerado bastante na praia e que muitas vezes se dispersam em relação aos protocolos, ao distanciamento de pelo menos dois metros entre as pessoas. O que teria a dizer então para os jovens neste momento tão importante e ainda delicado? Então é importante o jovem que tem acesso à informação, que sabe o que está acontecendo, sabe como isso é transmitido, sabe que esse problema com a juventude tem acontecido em outros países também, é importante que a gente realmente identifique, que a gente, mesmo que a gente não adoeça de forma grave, e pode ser que adoeça, porque a gente tem óbitos em jovens também, em adultos jovens, em crianças, mas a gente pode levar para outras pessoas formas graves da doença, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos familiares. Distanciamento social é importante até porque os jovens também são transmissores para os idosos, que são grupos de risco. Sim, são crianças e jovens, são muito transmissores. Por quê? Porque eles podem ser assintomáticos e podem estar levando de um ambiente para outro a infecção. Então por isso que a barreira com o uso da máscara, ela é fundamental. A máscara nos protege, mas protege muito mais o outro. Então é muito importante que a gente evite as aglomerações sempre que possível, use sempre a máscara e não esqueça que o ambiente pode estar contaminado, higienize bastante as mãos. E não se descarta-se ainda uma nova possibilidade, uma nova onda do coronavírus, como já aconteceu em outras regiões. Inclusive, a Secretaria de Estado da Saúde está vivenciando a fase de planejamento de desinstalação de alguns leitos de UTI, justamente em função da redução do número de casos. No use, esse processo de desinstalação dos leitos de UTI já começou. Como está a situação lá e qual é a preparação que a Secretaria de Estado da Saúde tem caso haja uma nova onda? Então a gente tinha 54 leitos exclusivos para a Covid, desses ficaram 38, porque os demais foram readaptados para pacientes com outros agravos que necessitavam de leitos também. A gente tem contratualização de leitos externos em outros hospitais também, então isso vai ser mantido pelo menos até outubro, que é o tempo de a gente estar observando essa curva, e aí identificar a necessidade ou não de manutenção. As estruturas provisórias vão sendo desinstaladas nesse momento. Nas outras unidades hospitalares permanecem os leitos de UTI e vocês vão avaliando pouco a pouco, conforme o comportamento da doença, que também está interligado ao comportamento da população. Muito obrigada pelas informações, pela participação aqui no Balanço Geral da TV Atalaia. Boa tarde. Boa tarde. Sérgio, é com você no estúdio. O momento é bom, é de se comemorar em função da redução do número de casos, mas vamos incentivar as pessoas que estão em casa a usar máscara sempre, álcool em gel e distanciamento social. Sérgio. A mensagem é muito clara, Tamiris. Obrigado, doutor Marco Aurélio Góes, obrigado pela Tamiris Franci, por esse momento especial de esclarecimento. Isso é muito importante, nós precisamos ter essa clara compreensão exatamente desses três fatores. Primeiro, fiscalização. Essa fiscalização, ela tem que ser sistemática. Fiscalização. A informação é esse trabalho árduo que nós realizamos de maneira sistemática, informar, bem informar você, sem travestir a informação, sem te enlouquecer, sem te traumatizar, sem te apavorar, fazendo a coisa da melhor maneira profissional. E a terceira questão central é exatamente a sua conscientização. Então, fiscalização excelente, muito boa, muito bem feita. Nós temos o cenário perfeito, seria esse. Fiscalização. Nós temos aí exatamente essa informação da melhor qualidade e a sua cooperação. Aí é que você entra, você é protagonista dessa história. Ainda não foi decretado, não sei se você sabe, mas o fim da pandemia. Mas vai acontecer. Para desespero de alguns poucos, vai acontecer o final. Vai acontecer tudo. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Já vou concluir. Mas que nós tenhamos essa compreensão. Se nós não colaborarmos neste momento crucial, quem vai pagar a conta somos todos nós. Pronto, assunto cerrado. É isso aí. E olha...